Olá, meus amores! Meu nome é Francis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu ensino pra vocês esse barradinho super fácil de fazer, ó, lindinho e rápido, tá? Pra ele eu utilizo a linha Anitex 295, trabalho com a agulha correspondente de número 1075 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Adiantando, o modelinho de hoje é múltiplo de 3 mais 1, então, vou vir no cantinho direito do meu tecido, eu deixo um pedacinho de fio pra remate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui, ó, no canto e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas de novo, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado, e assim eu sigo até o final do meu caseado, até o final da lateral, tá? Na verdade, eu vou fazer em volta de todo o paninho, então, o modelinho de hoje, ele é múltiplo de 3 mais 1, isso significa que eu vou contar um caseado e depois sempre de 3 em 3 em 3 em 3, até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Concluí o caseado aqui, gente, já subi com ponto baixíssimo até o meu canto, aí aqui eu vou fazer uma carreira toda de pontos altos, tá? Vou subir aqui com 3 correntinhas, laço a linha, vou fazer 2 pontos altos dentro aqui do meu caseado, ó, 1, 2, vou fazer 1 ponto alto sobre o ponto baixo alongado, que nessa carreira eu vou fazer 1 ponto alto pra cada ponto da carreira base, tá? Então, ó, aqui já fiz 4 pontos altos, venho no próximo caseado, 2 pontos altos dentro do caseado, que é 1 pra cada correntinha, e daí eu também vou fazer pontos altos sobre todos os pontos baixos alongados, e sempre 2 dentro do caseado. Se tu fizer caseado de 3 correntinhas, serão 3 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, 2 pontos altos. E eu vou seguir assim até o final da carreira, fazendo 1 ponto alto pra cada um dos pontos da nossa carreira base, que no caso é os nossos caseados, tá? Vou seguir aqui e já volto. Pessoal, finalizando a carreira, ó, vou fazer 1 ponto alto bem no cantinho, que pode ser no ponto baixo do cantinho ou na 3ª correntinha, tá? Aí, aqui, como a nossa 1ª carreira, ela ficou no lado certo e só tem mais 1 carreira, eu vou ter que cortar a linha, arrematar e voltar aqui pro início, tá? Aí, eu vou vir aqui no início, ó, na 3ª correntinha, aqui. Vou iniciar com 1 ponto alto de correntinhas, então, eu vou fazer 3 correntinhas aqui. Laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e faço 1 ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo, vou fazer até completar 4 pontos altos, contando com as 4 correntinhas iniciais, tá? As 3 correntinhas, perdão. Fiz isso aqui, agora, eu vou subir aqui com 3 correntinhas. Laço a linha, venho dentro desse último ponto alto e faço mais 2 pontos altos. 1, 2, então, subo com 3 correntinhas de novo. Laço a linha, retorno no último ponto alto e faço 2 pontos altos. Se tu quiser mais gordinho esse ponto, tu pode fazer 3 pontos altos, tá? Aí, fiz isso aqui, ó, eu vou laçar a linha na agulha, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, ó, que fica bem sobre um ponto baixo alongado, vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim o nosso pontinho. Aí, eu vou fazer um bloquinho de 4 pontos altos de novo, tá? Laço a linha, pulo pro próximo ponto e faço um ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo, faço um ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo e faço um ponto alto. Aí, eu vou repetir esse ponto tombadinho, tá? Subo com 3 correntinhas. Laço a linha, retorno aqui, ó, dentro do último ponto alto, onde eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, subo com 3 correntinhas. Laço a linha, retorno nesse último ponto alto e faço 2 pontos altos. 1, 2, laço a linha, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, que fica sobre o ponto baixo alongado, vou fazer 1 ponto alto e vou começar mais um bloquinho de 4 pontos altos. Pulo pro próximo, repito o ponto alto, sem fazer correntinha nenhuma, pulo pro próximo. E notem que o bloquinho de 4 pontos altos vai ocupar todo um caseado, ó. Vou terminar o último ponto alto sobre também 1 ponto baixo alongado aqui, ó. Tá? Ficou assim o nosso modelinho, daí, ó, vai ficar assim o nosso barradinho. Aí, é só seguir até o final da carreira e no final a gente vai concluir aqui, ó, com 4 pontos altos. Nossos pontos tombadinhos vão ficar sobre esses 2 caseados e vai terminar com 1 ponto alto até o último ponto alto aqui, tá? Então, pessoal, o barradinho de hoje foi esse e eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar e obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.